Bom dia a todos. Interpreto de Carlos Omar Vilela Gomes, Cristiano Quevedo e Nilton Júnior da Silveira, Nem que Seja Por Um Dia. Amém. A saudade mais nua despida nessas estradas. Um pedaço do meu mundo foi comigo na bagagem. Saudade que fere fundo judiou durante a viagem. Meus olhos são labaredas, chorrando um fogo feroz. Buscando a sede das sedas e o mundo feito por nós. Os horizontes são verdos para os raios do meu olhar. E o que há de panas veredas, meus sonhos vão alcançar. Um dia o tempo retorna, nem que seja por um dia. A um lugar que o tempo adorna, como paixão e poesia. A rua da minha infância, a minha terra natal. Onde floresce a esperança, plantada lá no quintal. Tenho calos das jornadas, cicatrizes, veração. No cabelo alguma geada e o outro no coração. Hoje retorno sedento de um minho cheio de paz. E encontro todo o alento no colo e o anço dos pais. Pois ainda existe um castelo nessa rua pequenina. O mais gigante, o mais belo e o que melhor me destina. Um castelo de coragem que me faze mais voltar. Um dia o tempo retorna, nem que seja por um dia. A um lugar que o tempo adorna, como paixão e poesia. A rua da minha infância, a minha terra natal. Onde floresce a esperança, plantada lá no quintal. Plantada lá. No quintal. Muito obrigada.